Coluna Jeb10 Análise do mercado da borracha natural Por Jogo Esperante Olá amigo da seringueira, semana de fechamento do Jeb10 com dólar em queda e TSR estável. Na semana, destaque para o fechamento do cálculo das médias da referência Jeb10 mercado com a TSR20 fechando em 1,77 dólar o quilo do contrato Front Month em Singapura na média bimestral. O dólar, por sua vez, derreteu e terminou o período com o cálculo de média de R$ 5,15. Esta combinação levou a referência Jeb10 mercado abril e maio a R$ 10,18, queda de 7,24% frente aos R$ 10,97 que eram válidos para o bimestre anterior. A queda do dólar está preocupando o setor da borracha com a média do bimestre dezembro e janeiro, foi válida para fevereiro e março, de R$ 5,64 e a atual média de R$ 5,15, que assustou. A preocupação maior é porque o atual patamar do câmbio segue ainda mais baixo, com média, nesta última semana, de R$ 4,90, ou seja, se continuar assim, o próximo bimestre pode anotar mais baixas. Apesar que especialistas afirmam que o câmbio já encontrou o seu limite de baixo e não deve descer mais e, ainda que no médio e longo prazo, a tendência é de recuperação. Bom, é importante que o produtor fique de olho e acompanhe o mercado para não ter surpresas. Até lá, eu sou o Diogo Esperante, diretor executivo da Apabor, para o Jornal Campo Aberto. Coluna Jeb10 Análise do mercado da borracha natural Por Diogo Esperante